Olá meus grandes e queridos amigos do canal New Street Games. E aí, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui mais uma vez. Hoje é um dia muito especial para mim. Nesse canal eu fiz tantas amizades e nesse tempo de colecionismo eu estou colecionando grandes amizades. Verdadeiramente elas são muito mais importantes do que toda essa coleção. São pessoas que passaram a fazer parte da minha vida. São situações que eu vivi nos últimos anos enquanto colecionava videogames que realmente me fazem pensar que por trás desse monte de videogames existe um mundo de sentimento, um mundo de amizade, um mundo de grandes histórias e emocionantes momentos que nós passamos em nossas vidas. Algum tempo atrás eu coloquei um anúncio no Mercado Livre para vender um dos meus cartuchos mais importantes da minha coleção. Se tratava da fita Chrono Trigger, original do Super Nintendo, em excelente estado, limpa, novinha. E ela ficou por algum tempo anunciada até que apareceu um rapaz se interessando por ela e fez a compra. E naquele processo, depois que a gente fechou o negócio pelo Mercado Livre, eu tive acesso ao número do celular dele, mandei mensagens para ele mostrando o teste do jogo, a maneira com que ele foi embalado. Resultado, a gente se tornou bons amigos. E quando eu criei o grupo de WhatsApp aqui para o canal, eu não perdi tempo, coloquei ele lá no grupo junto com a gente. E esse grande amigo se chama Diego Liute. É um cara de coração fantástico. Uma pessoa tão querida, tão acessível, tão simples, tão carinhoso, sempre com uma palavra positiva, uma palavra de incentivo para todos. E eu vim aqui não só para agradecer pela amizade dele, mas por um gesto de extremo carinho que ele fez comigo essa semana. No final do ano, eu acabei me desfazendo do meu Dreamcast. E agora, essa semana, eu entrei em contato com o Diego e falei, você tem um Dreamcast aí? Você não quer passar ele para mim? Você não quer vender? E o Diego adivinha o que ele fez? Ele falou, cara, esse videogame está aqui, está parado, eu não estou usando, eu vou mandar ele para você. E eu fiquei sem palavras, né? Fiquei imaginando, mas por quê? Falei, mas vamos combinar um valor. Ele realmente falou, não, eu quero te mandar o videogame. Inclusive, está aqui, a caixa acabou de chegar, está lacradinha. Eu fiquei sem palavras, sem saber o que dizer, falei para ele, Diego, mas sem certeza disso, cara, Deus te abençoe. E ele falou, não, eu estou com o videogame parado, estou com outros planos, dá um bom uso para ele. E o videogame está aqui, eu estou muito feliz, muito emocionado, porque é mais uma prova de que o videogame pode aproximar as pessoas. O coração caridoso e essa vontade de fazer outra pessoa feliz é que me encanta. E ele quis me presentear com o videogame. E isso que eu acho o máximo. É interessante, porque eu já presenteei pessoas com videogames, porque elas precisavam de um videogame por algum motivo, para dar para os seus filhos, e no momento não podiam adquirir. O que não é o caso. Mas o Diego fez essa gentileza de mandar esse videogame também. Como o nosso querido amigo Edu Barros disse certa vez, sempre fica um pouco de perfume nas mãos que oferecem flores. E eu tenho certeza, Diego, que Deus vai te retribuir mil vezes mais por esse presente. E é com muita alegria que eu convido você, meu amigo do canal New Street Games, a abrir esse presente que acabou de chegar. Vamos lá? E enquanto eu abro a caixa, eu vou explicar para vocês o contexto disso que aconteceu. O Diego comprou esse... Eu não sei faz quanto tempo que ele comprou esse Dreamcast. E o cara que era o dono antigo tinha pintado o videogame. Olha só o que o cara fez. Ele pintou o videogame de preto. E parece que não ficou um serviço muito legal. E eu tenho aqui um Dreamcast que ele está estragado, ele não está funcionando. Mas está com uma carcaça bem bonita, sabe? E eu tinha comentado com a... Assim, a gente andou pensando em eu passar essa carcaça desse Dreamcast para ele, para ele poder colocar nesse videogame. Até que o Diego, acho que enjoou de esperar eu completar o negócio da carcaça com ele, para ele poder colocar nesse videogame. Que ele acabou resolvendo mandar para mim. Eu não vou deixar barato essa história, Diego. Olha, eu já tenho um presente para você, encomendado. E eu quero te retribuir, pelo menos de maneira simbólica, essa gentileza que você fez por mim. O Diego falou que encheu de coisa aqui dentro, olha. E ele não estava mentindo, hein? Ele colocou um monte de sacola aqui para proteger, olha. E como é de costume, né? Eu vou jogar tudo para fora aqui e depois eu arrumo a bagunça. Cara, está super bem embalado. Do jeito que ele mandou aqui, não corre o risco de estragar, não. Então, o Diego me fez essa gentileza de me mandar esse Dreamcast. E é um videogame que eu estava sem agora, no momento. E me faz uma falta danada, porque eu não vou mentir. É um dos meus videogames preferidos. Esse pacotão aqui, provavelmente, deve ser o controle, né? Vamos abrir o controle primeiro? Daí a gente abre o console por último. Olha, então. E eu já pensei num jeito de retribuir esse presente para ele. E espero que ele goste. Olha que legal. O controle é preto também, gente. Então, o cara, o antigo dono do videogame, pintou o controle de preto também. Vocês estão me vendo bem, hein? Eu estou emocionado. Estou esquecendo de olhar para a câmera. Olha que legal, cara. Olha que bonito. Show. Aqui, olha. O controle do Dreamcast. Está com um brilho bem bonito. Olha que legal. Muito massa, né? O cara pintou analógico e tudo. Olha lá, os gatilhos estão na cor original. Olha que legal. Sega Dreamcast. Ficou bonitinho o controle preto, né? E ficou bem lisinho. Assim, aparentemente, está bem gostosinho. De manusear ele pintado. De manusear ele pintado. Eu vou deixar ele aqui do ladinho. Aqui está os cabos, né? O cabo de vídeo, o cabo de energia. Joia! Grande Diego Liud. Cara, estou muito feliz. Muito obrigado mesmo, mesmo. Muito feliz, cara. Nossa. É tão gostoso ganhar presente. A gente volta a ser criança, né? O Dreamcast preto. Olha que massa, cara. Olha o espelho. Que lindo, hein, cara? Nossa. Belezinho, cara. Nossa. Bem bacana mesmo, ó. Está completinho. Tem um modem. Aqui, ó. E ele é a... Eu acho que ele é a versão 1, né? Olha ele. Muito legal, cara. Ali está o logo do Sega Dreamcast. E ele está com uma pintura bonita, cara. Diego, eu vou falar para você, cara. Eu acho que eu vou manter, cara. Como referência a você. E pelo teu... Pelo teu ato de extremo carinho com a minha pessoa, cara. Eu não sou merecedor do que você fez, mas... Eu vou manter ele dessa cor original, cara. Porque... Eu quero guardar com todo carinho... Esse videogame do jeito que você mandou para mim. E quando alguém perguntar, eu vou sempre falar. Lá foi um presente do meu querido amigo Diego, que me mandou esse Dreamcast preto. Olha que legal, cara. E ele é todo preto. Olha que por dentro é preto também, cara. Que lindo, cara. Nossa. Não sei como agradecer. Realmente, eu estou muito emocionado. Eu acho que todos vocês que fazem parte do meu canal, que torcem por mim, que gostam de mim como pessoa. Que olham para mim e me veem como um amigo. Como uma pessoa que gosta de fazer o bem. Eu acho que você também se emociona no momento desse de ver, né? Como uma pessoa pode ser desprendida a ponto de presentear um amigo. Que, na verdade, eu não preciso, né? Porque eu tenho os meus videogames aqui. Não é uma coisa que eu precise, mas é uma coisa que eu queria. E é um presente que me foi oferecido e que, com certeza, vai ficar muito bonito na minha coleção. E vai ser guardado com imenso carinho. Com todo o carinho do mundo. Porque tem uma história. E a história desse videogame é a história da nossa amizade. Que começou com o negócio de um cartucho pelo Mercado Livre. Mas que, se Deus quiser, vai durar muitos e muitos anos, cara. Eu vou ficar muito feliz de testar ele. De ligar. De poder jogar nele. E sempre que eu estiver me divertindo nele, lembrar que foi um presente. É aquela história, assim como a goiaba roubada faz um bolo mais gostoso. O videogame presenteado, ele é uma emoção a mais. Que Deus te abençoe, cara. Profundamente te retribua mil vezes. E que todos que assistem esse canal possam ver o quanto você é uma pessoa bacana. O quanto você é uma pessoa desprendida. O quanto você tem um coração doce, meigo e carinhoso. Muito obrigado mesmo, cara. Eu peço a Deus que existam muitas pessoas como você no mundo. Para tornar esse mundo um lugar melhor. E eu peço a Deus que faça eu também, através desse seu gesto, ver que eu posso também ser uma pessoa melhor. E posso também ajudar ainda mais as pessoas. Muito obrigado mesmo, mesmo de coração, cara. Beijo no teu coração. Beijo no teu coração.